Uma das melhores coisas que fazemos ao comprar uma calopsita é escolher o seu nome. São tantas possibilidades que às vezes ficamos até perdidos, e para piorar, em muitas oportunidades não sabemos nem se o nosso novo animal de estimação é macho ou fêmea. Pensando nisso fizemos esta lista de nomes de calopsitas para te ajudar a escolher. São centenas de opções e você poderá conferir todas elas clicando no link abaixo. Curta e compartilhe o vídeo com seus amigos que gostem de calopsitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.